Fazendo a marcação com a zero baixa, zero baixa Marcação com a zero baixa Me curti na hora de marcar, ó Me curti o movimento Pronto Fiz a marcação da zero Agora eu venho com a zero alta Movimento em C, tá? Movimento em C aqui, ó Saindo E sempre penteando, tá? Com pente Dessa maneira aqui, ó Como aqui já é um corte mais escuro Eu não vou alongar muito O movimento em C, tá gente? Não vou entrar muito Só movimento curtinho assim em C, ó Agora eu venho com a intermediária Metade aqui, pra quem não sabe que é intermediária Na metade aqui, ó Vem o termo Essa alavanca dessa máquina tá durona Da minha velha Ó Só as pontinhas, tá gente? Só as pontinhas Só as pontinhas aqui, ó Só depois que eu vim pra Bahia que eu percebi que eu tenho um sintaque forte Qualquer coisa Só subir um pouco a alavanca, ó Pronto Agora eu vou vim com a 1,5 especial, tá? 1,5 especial Já que eu não quero Eu vou começar com ela alta A alavanca toda pra baixo Tá bom? Toda pra baixo aqui, ó Só um dedo, tá gente? Eu não vou subir Beleza? Um dedo E sempre o penteando, ó Agora, rapaziada Eu vou vim com a Com o pente 1, tá? Vou vim com ele alto Em cima dessa marcaçãozinha aqui, ó Se não tirar muito Aí eu vou vim já com o baixo Só assim, só a pontinha, tá? Só a pontinha Já que eu quero fazer aqui um disfarce mais escurinho, beleza? Dessa maneira aqui, ó Tipo 3 dentinhos só Só em cima dessa marcaçãozinha aqui, ó Que você tá vendo Como eu tô cortando Com uma mão só Mas é bom tá sempre penteando, tá? Tá, rapaziada? Deixa eu pentear aqui Ó, sempre tá penteando Não tirou muito, tá vendo? Aí eu vou vim com ela abaixo Ó, já vou abaixar aqui, ó E vou trabalhar só Esses 3 dentinhos aqui, ó Dessa maneira, ó Só 3 dentinhos, ó Só em cima da linha Eu não vou subir Em cima da linha devagarinho Quando a gente tá aprendendo, pessoal Não precisa de pressa Vai devagarinho Fazendo devagar Com o tempo Vem agilidade, beleza? Ó, sempre movimento curtinho, tá vendo? Sempre movimento curtinho É bom sempre tá penteando Em cima da linha Tô gravando aqui, mano Ó E é bom sempre tá penteando, né? Aqui já vou colocar ela Alta um pouquinho de novo Pra limpar mais aqui em cima Mano, quem quer faz Quem não quer, não faz, tá vendo? Eu não poderia nem tá gravando Mas eu tô gravando, ó Com uma mão só Mas é assim Quando a gente quer Resultados A gente não inventa Não tem desculpa A gente corre atrás mesmo E sempre Aqui é sempre fazendo E penteando, tá, pessoal? Porque eu tô com uma mão só Aqui a gente vai deixar Essa tonalidade bem pretinha Entendeu? Eu vou adiantando o vídeo aqui, tá, família? Rapaziada Tá aí, ó Agora limpei mais, tá? Usei um alta E um baixa E um baixa, tá? Limpando, tá? E penteando com O que vai definir a limpeza do seu corte É você usando a máquina Movimento curtinho E sempre tá passando o pente assim, ó Sempre tá passando o pente, beleza? Aí aqui eu não usei outro pente Só a zero alta e zero baixa Beleza? Aí tá assim, ó Dessa maneira Agora eu vou utilizar Eu vou utilizar a um e meio Pente um e meio Zero e meio, aliás Desculpa aí Zero e meio, tá? Baixo Todo pra cima Eu vou utilizar nessa parte aqui, ó Só as pontinhas, tá, gente? Vamos lá Só as pontinhas aqui, ó Nessa área aqui, ó Dessa maneira Beleza? Se precisar Se precisar Botar Colocar alta Você coloca alta também, ó Coloquei alta E paciência, gente Sem pressa Sem pressa Ó, coloquei baixa agora Aí sempre tá penteando, tá, pessoal? Pra ter limpeza no seu corte Beleza? Agora, família Eu vou passar aqui, ó Um pouco da 2 baixa aqui em cima Tá? Só pra tirar um pouco do excesso aqui, ó Deixa eu colocar aqui Tô colocando aqui, tá, pra cima Ó, 2, tá? Pente 2 Baixa a alavanca toda pra cima Aí vem aqui, ó Só aqui em cima Movimento reto Dessa maneira, ó Mas é sempre como eu tô acabando de falar pra vocês Pra ter limpeza no corte Sempre Use o pente Sempre penteando É porque eu tô com a mão Só vou dar só uma rebaixada aqui Desse lado Esse outro lado também, ó Dá uma rebaixada aqui também Família, pra adiantar aqui o vídeo, beleza? Eu já fiz o pé Tá bom? E Você vai utilizar a maquininha de acabamento aqui, ó Pra marcar, pra preparar pra navalhar, beleza? Se você não tiver maquininha de acabamento Você pode vir com a navalha mesmo Tá bom? Com a navalha Ela deitada Deitada E depois você vem marcando Porque eu tô com uma mão só aqui Marcando Deixa marcando aqui Só com a navalha Aí você marca aqui o contorno todo aqui, ó Só com a navalha Depois que você marcar Dessa maneira, ó Aí você vem E navalha Beleza? Então como eu tô com uma mão só aqui Não vai dar pra mim gravar, tá família? Deixa eu colocar o shave aqui Não, colocar um pouquinho de água aqui, né? Na água também vai Mas é bom usar a shave, tá gente? Aí agora Vem só Vou gravar só um pedacinho aqui, ó Só navalhando, ó Que não fica a marca da navalha, tá pessoal? Dessa maneira Ou com a gilete ou com a maquininha Tá vendo? Fala onde Não E aí, mano? Não fica, ó Tá vendo? Não tem a marca da gilete, ó Família, tá aí o resultado, beleza? Já navalhei já, ó Tô pegado aqui, véi Tá bom? Já navalhei aqui E esse é o resultado, família A iluminação não tá muito boa, mas Tá batendo Agora aqui em cima eu já vou Já vou ensinar mais um macete aqui pra vocês, ó É Ó, em cima eu vou passar A navalha com o pente, beleza? Aí como é que eu vou fazer? Procura um pente Maiorzinho, grande assim, ó E você vai apoiar Deixa eu ver se dá certo Dá pra ver? Ai, ó Você vai apoiar dessa maneira aqui, ó Família, ó Pente, né? Aí você vai apoiar aqui, ó Segura com a mão aqui em cima Dá pra ver? Com a mão aqui em cima, ó Dessa maneira Aí só vem aqui Tô atira mais perto Aí, ó Aí, ó Não Tá de moto, aí, velho? Tá vendo? Saiu baixinho de cabelo, ó Faz nada, velho Tô pegadão aí, rádio Pobre mais quilo Pobre mais quilo Pegadão aí, velho É, pobre mais quilo Agora eu É um braço na bicha Como é que você vai dar o grau pegadão cheio de cliente aí, homem? Pobre mais quilo Pronto, gente Se é o vídeo de hoje Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto, é nóis Fui Sanamente insano E o racha tá na área O racha tá na área aí, ó Tchau 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 Tchau